Vem aqui comigo porque olha só, um homem foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um caminhão na rodovia que liga Franca a Patrocínio Paulista. O Rafael Ribeiro traz todas as informações na reportagem Pode Balançar. Acidente grave aqui na rodovia Ronan Rocha entre Franca e Patrocínio Paulista, uma pessoa aparentando entre 40 e 50 anos foi atropelada por um caminhão. Esse caminhão aqui que seguia sentido Patrocínio Paulista, a gente pode ver as marcas ali no para-choque do veículo, algumas marcas de sangue também aqui na rodovia. Segundo o pessoal da concessionária que administra aqui o trecho, os socorristas, eles prestaram aí os primeiros atendimentos a esta vítima, como eu disse, aparentando ter entre 50 e 40 anos de idade. Ficou bastante machucada e foi levada em estado grave para a Santa Casa de Patrocínio Paulista. O motorista do caminhão prestando também informações ali para o pessoal da polícia, a polícia rodoviária já a caminho aqui, a perícia também fazendo todo o trabalho técnico aqui na rodovia. Não se sabe ao certo se essa pessoa tentou atravessar ali a rodovia e acabou sendo atropelada, se estava caminhando aqui no acostamento e acabou sendo atingida. O motorista que dirigia o veículo, bastante abalado, preferiu não gravar entrevista, mas passou informações que não teve como desviar, já que no momento em que ele passava aqui pelo trecho, essa pessoa já estava praticamente ali na frente do veículo. Ele conseguiu frear um pouco, havia um outro caminhão na frente, por isso que ele não estava numa velocidade tão alta, e aí o impacto não foi tão violento assim a ponto de tirar a vida desta pessoa. A gente pode ver que a rodovia aqui, parte da pista, está interditada, o pessoal da perícia ali também colhendo maiores informações, e a gente acompanhando esse acidente grave que aconteceu aqui no quilômetro 23 da rodovia Ronan Rocha, já passando ali o bairro Jardim Aeroporto, sentido Patrocínio Paulista. Esse homem então ficou em estado grave, bastante machucado, recebeu os primeiros atendimentos pelos socorristas da concessionária que administra aqui a rodovia, e foi levado para a Santa Casa de Patrocínio Paulista. Parte da pista que está interditada, e a gente acompanhando imagens então desse caminhão, que acabou atropelando esse pedestre que seguia aqui pela rodovia. Agora a Polícia Civil deve investigar aí as causas desse acidente, é claro, com a ajuda das informações colhidas pela perícia que esteve aqui no local. Com imagens de Carlos Martins, Rafael Ribeiro para o Balanço Geral. Olha, nós não temos informações sobre o estado de saúde da vítima. Olha, nós temos informações sobre o estado de saúde da vítima.